Música Ora, muito bem, eu já estou deste lado, o Pedrinho já pode tirar o som das colunas, cá dentro, se faz favor, Pedrinho, obrigadinho. Ora, Palmeira Matos, muito bom dia, vamos lá dançar, que faz bem ao coração. Então, é verdade, dançar faz bem ao coração, por isso mesmo é que o Miguel Costa põe toda a gente a dançar, não é Miguel? E pelo menos eu tento. O Miguel vai tentando, não é? Sim, senhora. Tento e a adição tem sido boa. É, não é? Bom dia, Miguel. Bom dia. Tudo bem? E bom dia a todos. Para mim está, graças a Deus está tudo ótimo. Está, pronto. Antes de começar, queria deixar aqui só uma coisinha, uma dedicatória de parabéns ao meu filho, que estava hoje de parabéns. Ah é? Como é que ele se chama? É o Hugo. Oh Pedro, põe-lhe os parabéns, faz-lhe parabéns para o Hugo. Que idade é que o Hugo faz? 16. Ah, é um adolescente. É um dos motivos de ouvir cá. É também para estar com o filhote. Sim. Ah, boa. Ora, já temos ali os esqueletes para dar parabéns ao Hugo. Hugo. Hugo, o Hugo Costa. É o Hugo Miguel, o Hugo Costa. É também é o Costa, o Hugo Miguel. O Hugo Costa, o Hugo Miguel, sim, senhora. Portanto, 16 anos, que é uma idade, como é que é dizer, é uma idade bonita, mas é uma idade perigosa também, não é? É, é a idade do tudo. É, exato. Os jovens, a partir dos 13, 14 anos, começam a ter aquela dificuldade em gerir emoções, em saber o que querem muitas vezes. Exatamente, e nos dias de hoje é muito, muito complicado mesmo. Mais complicado ainda com as redes sociais e com a abertura que há na internet, ainda se torna mais difícil, não é? Mas eu, graças a Deus, até à data de hoje... Mas é um menino bem comportado, Hugo. Até à data de hoje não posso queixar dos filhos que tenho. Fica um abraço para o Hugo, não é? Um grande abraço e os votos de muitos parabéns. Obrigado. Sim, senhora. Ora bem, Miguel, e então, Luxemburgo, como é que está o Luxemburgo? O Luxemburgo, pronto, está a andar, as coisas estão a andar, não é como era antes, é normal, mas eu, por exemplo, não posso queixar. Também acho que luto para isso. O Miguel está lá há quantos anos? Estou lá há 12, 13 anos. 13 anos? Sim. Faz este ano 13 anos. Na altura que foi, ainda era uma boa altura, Miguel? Ainda era. É. Ainda era. Ainda se conseguia. Já não era aquilo que era. Conseguias outras coisas que não se conseguem hoje, não é? Hoje, hoje, eu sou muito sincero. Eu não aconselho ninguém. Quem tiver trabalho, por exemplo, em Portugal, quem tiver só trabalhinho, não está bom, mas também ir ou vai com algo já muito seguro e com um bom ordenado, que tenha uma boa profissão e que tenha um bom ordenado, então se for ganhar o ordenado mínimo, que esteja de estar cá. Pois. Porque, embora ouçam que o ordenado mínimo lá, que é 2 mil e tal euros e menos de das quantas, mas 2 mil e tal euros no Luxemburgo não vale nada. Ora, aí está. O ordenado mínimo pode ser 2 mil e tal euros, mas se os custos forem altos, os 2 mil e tal euros não rendem assim muito, não é? Não, não. Eu digo... A comida lá é mais cara que cá ou é igual? Ah, e a restauração, então é caríssima. A restauração, tipo restaurante. Sim. Mas comprar comida no supermercado. É, mais ou menos, como cá. O que diferencia muito e que influência, inflaciona muito é a... Inflaciona? Sim, é desde a habitação. Ok. Quanto é que custa um lugar no Luxemburgo? Eu já não me lembro. Sei que Miguel... Um lugar no Luxemburgo, por exemplo, neste momento, já se despedir por um quarto. Sim. 750, 800, 900 euros, 1000 euros. Um quarto. Para alugar um estúdio, já é sempre para cima de 1000 euros. Pode aparecer... O estúdio é o quê? É a parte de cozinha? O estúdio, depende um bocadinho, às vezes, das coisas, mas... É tipo o terceiro. É um espaço onde tem a cozinha num canto, o quarto no outro, mas tudo... Tudo amplo. Sim, tem uma casa de banho, porque... Eu vivo num estúdio, mas eu tenho um estúdio que tem a cozinha separada, tem... Pronto, não posso queixar do estúdio que tenho, não é? Certo. Mas, aquilo que eu vejo, está muito... O estúdio dá o quê? Para um casal? É assim, pode dar para um casal, ou para uma pessoa, um casal, depende muito... Há adequatários que já não deixam ser um casal, o estúdio já é só para uma pessoa. Se for para duas, já é muito mais caro. Pronto. Eles jogam muito ali com... Não é fácil. Com o preço, com a falta de habitação e eles aproveitam-se. Pois. Mas eu tenho viajado Portugal, assim, um bocadinho norte a sul, e falta de habitação não há, porque eu vejo muitas casas fechadas e abandonadas, que é uma pena. Exatamente. Até casas de imigrantes que estão cá em Portugal, fechadas, que é uma pena. É, é. Não é? É. Eu não sei se o Miguel tem cá alguma casa em Portugal ou não fechada. Não, mas eu tenho, por exemplo... Mas é uma pena, eu vejo tanta casa bonita fechada. O meu pai, por exemplo, esteve, pronto, também esteve no Luxemburgo, agora está pensionado, está lá e cá, mas esteve cá a casa dele, sempre muito tempo fechada, que o que é que acontece? Vai estragando, vai estirando. Estraga-se muito. Quando ele começou a vir mais tempo para cá, é renovar outra vez uma casa que não foi habitada. Exatamente. Exatamente. Às vezes até era melhor estar alugado ou, sei lá, alugado a alguém, ou que alguém estivesse ali a cuidar da casa. Portanto, se alguém tiver uma casa na zona de Lisboa e queira que eu cuide dela, é só falar comigo, que eu tomo conta. Que isso é fácil. É, eu tomo conta. Dá-me jeito e dá-me jeito a quem ela estiver parado. Exatamente, exatamente. Portanto, mas é verdade, Miguel, porque às vezes abrir uma casa de mês a mês, arejar, dar uma limpadela ao pó e essas coisas, vai fazer com que não se estrague tanto. Exatamente. Porque ainda há dias vi uma casa, curiosamente, que estava fechada há bastante tempo, estava cheia de unidade, estava cheia de caruncho, de tudo. E se tiver alguém ali que vá abrindo a casa de vez em quando, até fique lá de vez em quando, não se estraga tanto. Sim, sim. Porque a pessoa tem alguns cuidados, vão aparecendo algumas coisas, vai limpando-a. E só arejar a casa e tudo é muito importante. Exatamente, é sim senhor. Mas isso é, é o típico do imigrante. É ter um casarão em Portugal e ir lá viver num cantinho. Exato. E depois vir para cá, passados uns tempos, mas quando vêm, acho que as casas já precisam de obra, já precisam de... E eu sou muito mais apologista em investir, por exemplo, no país onde se está e depois um dia que quero regressar de vez, então vende. E valoriza muito mais. Muito mais. Porque se o Miguel tem uma casa no Luxemburgo e vende lá a casa, chega a Portugal e se calhar compra duas. Depende do ciclo, não é? Sim, depende da zona, não é? Mas... Porque, por exemplo, eu tenho estado por Lisboa mais vezes agora, porque tenho feito os programas de televisão para apresentar as músicas novas, e eu vejo por lá muitos imóveis. Sim, estão mesmo. Caríssimo. Caríssimo. A zona de Lisboa está muito caro. Eu estive ali a cantar em Campo Lide, no Arraial, no sábado, e tem lá um prédio novo que é todo espelhado e cheio de vidros e não sei o quê. É uma construção nova, aquilo parece uma nave espacial. Parece uma nave espacial toda bonita. E então há um dos senhores que vai comigo, que é o João, o que faz a viola baixo, que ele trabalha em imobiliárias, inclusive ele é gestor, acho que é gestor de uma imobiliária lá na zona de Lisboa. E eu disse, ó João, quanto é que custa um apartamento destes? E ele disse, ó pá, um milhão e meio, mais ou menos. Ora, imaginemos, um prédio com uma série de... não fica para almoçar? Não pode hoje? Então vá, um abraço, obrigado. O Sr. Fernando que veio fazer-nos uma visita, que está na área do Miguel também, não é? Sim, sim, sim. Está na área do Miguel. Estava a conversar um bocadinho com ele. Ainda conversaram. Estava eu a dizer, um milhão e meio, cada apartamento, aquilo tem, sei lá, 15, 30, 60, 90 apartamentos. Quantos milhões é que estão ali num bocado de terra? Não é? Exatamente. Tantos milhões. Mas hoje em dia vendem melhor esse tipo de imóveis do que... Pois vendem. De imóveis, na verdade, porque é quem tem capital. É, é, são imóveis de luxo, são apartamentos de luxo e há muita gente que tem dinheiro, não é? Sim, por exemplo, ainda saiu esta semana, uma estatística no Luxemburgo, 7% dos habitantes são milionários. Ora está. Com um e só contam a parte monetária em banco e tem, para cima de um milhão de euros, conta bancária. Aí está. Não fazem contas, imóveis, nem nada, é só mesmo... Nos vais materiais, nos vais que têm. Portanto, para ser milionário tem que-se ter mais de um milhão de euros, não é? Pelos vistos. Exato. Se tiver um milhão, é milionário. Se tiver um bilhão, é bilionário. Exatamente. Só que um bilhão são mil milhões, não é? Ai, Jesus. Nem adianta fazer contas a isso. Não vale a pena fazer contas. Eu conto o cêntimo, já não é mal. Você é muito dinheiro, não é? Eu vou contando o cêntimo. Sim, se encontrar um cêntimo no chão, eu apanho o cêntimo e meto ao bolso. Eu também. É, portanto, eu não perco aquele cêntimozinho, que é porque, costuma-se dizer que 10 euros sem um cêntimo já não são 10 euros. São 9,99, não é? Exatamente. Exatamente. Bem, mas diz aqui a Ana 12, eu sou milionária de juízo. Bem, se assim for, já deve dar graças a Deus e levantar as mãos aos céntimos. Exatamente. Porque também há quem não o tenha, não é? É. Também há quem não o tenha. Ó Miguel, então falamos de Luxemburgo. O Miguel esteve cá da outra vez. Sim. Voltou ao Luxemburgo. Sim. E voltou cá outra vez. Exatamente. Portanto, especialmente porque o filhão faz anos. Sim, é um dos motivos. E quando é que regressa? A breve? No início da próxima semana. Vou estar um fim de semana sem trabalho, a relaxar e a preparar coisas cá. E as casas que faz no Luxemburgo, são sempre casas efetivas ou vão aparecendo casas novas? Não, vai aparecendo casas novas e aproveito para deixar aqui um, já agora, um agradecimento. Temos aqui o Pedro Miranda que deixa um grande abraço para o Costa. Não sei se está no Luxemburgo ou está aqui? Está no Luxemburgo. O Pedro Miranda é uma das pessoas que quando eu necessito, e ele está disponível, que me ajuda. Ok. Também. E já agora aproveito para agradecer às pessoas que me ajudam. Por exemplo, quero agradecer ao Sr. António e à Aguida. Tem alguma casa lá? Sr. António e Madalena. Não, são pessoas que quando eu necessito de ajuda, eles ajudam. Ah, boa. E ao Marco Martinho, à Daniela e às filhotas da Daniela também. E tenho que agradecer muito à Sandra Monteiro, que tem sido um braço direito a ajudarem. Pronto, tem estado muito disponível e tem trabalhado muito comigo. Tem ajudado muito e tenho que deixar um agradecimento a ela pela disponibilidade e pela prontificação de sempre estar presente a ajudar e que não é fácil, porque aos fins de semana ninguém quer trabalhar. Não, não quero mesmo. É, isto aos fins de semana toda a gente quer ganhar dinheiro, mas ninguém quer trabalhar. E nesta área o trabalho, o forte é o fim de semana. Exato. E então, quero também agora deixar num... Às casas que eu faço serviço ainda no fim de semana, agora que passou, estive em duas casas magníficas, que são duas casas, uma eu faço um serviço por mês, outra faço quase todas as semanas, ou à sexta, ou à sábado, ou ao domingo, mas querem-me lá praticamente todas as semanas. Sim, sim, sim. Por exemplo, essa casa que é o património do Sr. Carlos e da Cristiana. Em que soneia é? Em Ex-sur-Alzete. Um espaço magnífico e que uma gerência e um staff excelente. São pessoas que sabem dar valor a quem trabalha bem. E eu recebo essa gratificação, esse valor deles, porque reconhecem o meu trabalho e tentam pronto. Depois, eu como sou uma pessoa que estou sempre a preparar coisas novas e a sugerir coisas novas e eles entram dentro daquilo que eu sugiro e conversamos muito. Isso é bom. Depois tem outra casa que estive lá no sábado também, que é o restaurante Benfica, em Dudelange, que é também um espaço magnífico. No sábado eu tive uma comunhão também, era aberto ao público, mas também tinha uma comunhão e que deixou um beijinho ao Matias, que foi o menino que fez a comunhão. Primeira comunhão, comunhão solera. Primeira, primeira. Primeira. Tem 56 aninhos? Sete? Sete. É, não é? A volta disso. Exato. Eu já não me lembro quando fiz a comunhão. É, mais ou menos isso. E pronto, foi... E é sempre casa cheia. É sempre casa cheia. O património tem sido mesmo magnífico. Depois tem outras casas que também são... Tem o Chile Everdez em Itelbruck, que também faço lá matinés ao domingo, que é um espaço magnífico, matinés. Depois tem as associações, tenho uma associação que trabalho muito mais, que é onde esteve o Elvio, que é a APV. Qual é a associação? A APV? Sim, que é a... Nós já lá estive. O Alexandre esteve lá no tempo do antigo presidente. Eu acho que foi na passagem de ano, não sei. É capaz de... No tempo do antigo presidente. Sim, 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 sim. E o Sr. Arlindo. O Sr. Arlindo, exatamente, é isso. E trabalho... Conhece o Sr. Arlindo, Miguel? O Sr. Arlindo, infelizmente, já faleceu. Já faleceu. Já. Há quanto tempo? Já era bom. Não ia dizer, dá, mas penso eu por aí. É, olha, pois. É, por aí. Pois. Não sei precisar o menos, posso estar a dizer uma... Claro, claro. Mas é mais ou menos... Um dia todos vamos, não é? Exatamente. Infelizmente. Infelizmente. Porque eu também, pronto, eu faço muito investimento. Pois. Eu tenho um investimento doido e tenho sempre preparado novos investimentos. O equipamento é todo o Miguel. Tudo. Tudo o meu. Eu quando... Eu raramente... Já aconteceu uma vez ou outra, mas raramente eu alugo material. Eu quando necessito, compro. Exato. Porque vou precisar outra vez. Exato. Vai precisar mais vezes, não é? E às vezes o aluguer sai tão caro, como põe-se mais algum dinheiro em cima e compra-se E nunca é, às vezes, aquilo que nós queremos. Que a gente quer. É verdade. E eu já passei por essa experiência. Sim, sim. Às vezes há uma coisa ou outra que surge num espetáculo qualquer e que, pronto, é necessário, urgente e tem que ser alugar. Claro. Mas, na maior parte das coisas, é tudo o meu, vou comprando. Por exemplo, ainda agora tenho programado um investimento grande que será estreado na passagem de ano, normalmente. Era para ser, que vamos falar já daqui a pouco, do concurso de Karaoke, era para ser na final. Mas como a final provavelmente vai ser mais para a frente, vai ser depois da passagem de ano, então, normalmente vai ser na passagem de ano que vou colocar coisas novas. Sim. E estou sempre, estou sempre. E eu gosto de ter cenários, eu gosto de renovar cenários, eu gosto... É, cenários é que tem ligado. Eu, por exemplo, eu chego a uma casa, por exemplo, nesse restaurante Benfica, se eles dizem-me que, olha, vamos fazer a festa dos anos 80, a sala é decorada aos anos 80. Ah, é? Em colaboração comigo e com ele... Aquela bolinha de cristal lhe de ir a rodar e tudo, não. Não tem a bola de cristal, não tem, porquê? Porque, por exemplo, aquela casa, por exemplo, é muito alta. Ah. E então, para ir colocar qualquer coisa é sempre muito mais complicado. Mas, tentamos colocar uns balões a imitar, tentamos colocar depois os flores, tudo. O Miguel viveu os anos 80, não viveu? Vivi. Mas, na altura, não fazia bailes? Na altura, não. Na altura, aproveitava os bailes. Aproveitava... Era como é? Não, eu fazia sempre uns bailaricositos, fazíamos, mas festas não... Não, essas... Eu nunca fui muito de discotecas. Certo. Uma vez por mês, ok? Eu gostava muito do bailarico. Os bailes, não era? Antigamente fazia-se os bailes. Eu gostava muito do bailes. Aliás, os meus pais fizeram, durante algum tempo, na garagem da casa deles, bailes. Pois. Faziam bailes. Mas o Miguel não era o DJ, na altura? Não, na altura, ia amigos mesmo que tocavam. Quem é que metia a música era o pessoal amigo? Não, ia mesmo organistas, teclistas... Ah, é? Sim, amigos. Por exemplo, o Lionel Nunes. Ah, não. Sim. Ele já morreu, não? Já. Que era o homem do Barrafão. Exatamente. Sim, sim, sim. Teve lá várias vezes. Ele arrastava muita gente atrás dele. Ah, sim, sim, sim. Porque ele era engraçado. Isso porque eu aprendi... Porque eu aprendi... Amigos, sim. E eu, todos os clientes que eu tenho... Considera amigos. Somos amigos, já. Epá, com o tempo, vamos criar uma mesma amizade. E ainda agora, no domingo, o Sr. Carlos abraçou-se a mim, porque fez um ano. Foi um ano daquele espaço do património com a gerência dele e que transformou aquele bar completamente para melhor. É excelente, é um espaço agradável mesmo. E ele agarrou-se a mim a agradecer, obrigado por tudo que faz por esta casa. E, porque, assim, eu estou sempre... Ah, vamos fazer a festa disto. Ora, vamos... É o karaoke, mas algo junto. Sim, sim, sim. Para mexer as crianças que estão sempre à espera dos meus bombons. Pois. Tudo isso vai mexendo. E eu gosto de ter sempre algo que se transforme. E, por exemplo... Que atraia as pessoas, porque, acima de tudo, é preciso saber atrair as pessoas. Exatamente, eu ainda no sábado, na comunhão, não era... Eu não estava contratado diretamente para a comunhão, estava contratado pelo restaurante, para um serviço, e eu, pronto, quando vi que era uma comunhão, não sei o quê, eu, em momentos, transformei a festa deles. E ainda me mandaram uma mensagem logo no dia a seguir, a agradecer por ter... Porque adaptei-me logo à comunhão. Pedi logo uma foto do miúdo, passei logo em tela. Sim. Pronto, tudo mexeu logo. É estar atento. Exatamente. E fiz logo um vídeo da mesas e daquilo tudo, que já apresentei logo no final da festa, já apresentei tudo isso. Pronto, e isso são trabalhos. Quais são as raciais do Miguel? É Costa Miguel com capa. É Costa Miguel com capa. Ok. Ou Costa e Ventes. Costa e Ventes. Sim, Ventes. Depois mostra... E Ventes? E Ventes. O Pedro já vai mostrar. Tem aqui a mensagem da Sandra Monteiro que diz, de nada, já sabes, estou sempre aqui para ajudar no teu sonho. Beijinhos. Qual é o seu sonho, Miguel? O meu sonho é levar isto mesmo... Se quiser falar do teu sonho, se não quiser, não fale. É levar mesmo isto grande. É transformar a Costa e Ventes numa empresa grande. Uma empresa com afirmação. Isso, exatamente. Diz António Madaleno, o meu careca. É. É? É. Somos... É um grande, grande amigo. É esse tal António e a Guida, que eu falava um bocado António Madaleno. Ah, ok. Somos grandes, grandes amigos. Somos... Epá, nós vivemos quase a vida um do outro. Ah, é? Damos-nos muito bem. Quando um está mal, o outro está lá. Quando o outro está mal, o outro está lá. É uma pessoa que eu conheci há muitos anos na empresa que eu trabalhava antes. Ele também trabalhava lá. Depois ele saiu, também saía. E ele faz quilómetros ao fim de semana para estar sempre nos meus caravocos. De onde é que é o António Madaleno? Ele é do norte, da zona de Kirch. E vem para o sul. Não é? Lá no Luxemburgo. Sim. E cá em Portugal é onde? Sim. E cá em Portugal ele é lentejano. Ah, é? Boa. Ele é lentejano. A esposa é brasileira. Mas são duas pessoas magníficas. Aliás, eu costumo dizer que eu rodeio-me de pessoas boas. É o que a gente precisa. E depois eu também aprendi a selecionar. Que me desculpem todas as pessoas, mas quem quer estar bem comigo, dá-se. Quem não quer, segue o seu caminho. Porque eu não quero que me façam favores, nem eu faço favores. Exato. Porque as amizades têm que ser puras. Exato. Porque se não for, para mim, é um colega. Quando digo amigo, é amigo mesmo. Eu acho piada algumas pessoas que tiram uma fotografia com alguém mais conhecido e publicam lá nas redes sociais. Com o meu grande amigo fulano tal. Nunca ouviram na vida? Ou ouviram na televisão? Ou na redes sociais? Isto é como os artistas... Tiram uma fotografia. O meu grande amigo fulano tal. A amizade é uma coisa tão... Isto é como os artistas... Tão demorada. Eu, por exemplo, ainda comentei este fim de semana, eu quando levo lá artistas, não é? Já levoi o Elbo, já levoi outros. Sim, 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 sim. E eu, às vezes, é que me vêm perguntar, olha, não tiras foto o quê? Porque eu nem ligo. Há outras pessoas, não, que estão logo à espera para tirar foto com o artista e para publicar porque estiveram com um fulano. Sim, sim, sim. Epa, eu não ligo a isso. Eu quero... Claro. Eu quero me dar a conhecer pela pessoa que eu sou. E pelo seu trabalho. No meu trabalho. Epa, tudo bem. Eu levo os artistas, mas os artistas são conhecidos por eles. Pelo trabalho deles. Eu não tenho que agregar aos artistas para ser conhecido. Sim, claro. Eu tenho que agregar pelo meu trabalho. O Miguel é que está a dar a oportunidade ao artista para lá ir, não é? Sim, mas pronto. O artista tem é que ser grato porque o Miguel e os seus clientes quiseram que ele lá fosse. Sim, sim, sim. Exatamente. E depois criar amizade. Aliás, a nós, porque eu já considero amizade entre nós. Sim. Porquê? Porque, e de onde é que eu fui buscar? Foi do Elvio, que foi lá. Foi a partir daí que se gerou este grande conhecimento entre nós. Exato. E quando eu vejo que há sinceridade, não há aproveitamento de parte a parte, para mim é ótimo. E é a coisa mais bonita. E eu posso dizer já ao Alexandre que a partir agora de setembro o logotipo da NPC vai sair em todos os meus players. Ah, é? É. Ou é? Pronto. Diante daquilo que já tínhamos conversado... Sim, sim, sim. De fazer uma parceria. Sim. Nos meus players, a NPC vai sair em todos os players. Ah, muito obrigado. Nada. É assim... Nós trabalhamos em conjunto. Se fizeram mal, lava a outra, as duas lavam a cara. Os trabalhos em conjunto dão muito mais frutos. E nós precisamos... E nós precisamos de parcerias. Exatamente. E uns dos outros. Sozinhos nós não conseguimos ir a todo lado. Nada. É impossível. Eu digo sempre, eu preciso dos meus clientes, mas acima de tudo eu preciso das pessoas que me seguem, dos meus amigos, para que os meus clientes estejam bem. Claro. E se os meus clientes estiverem bem, eu estou bem. Exato. Se o Miguel vai fazer um trabalho, não leva gente consigo para encher a casa aos clientes, Eu costumo dizer, assim, eu não tenho que levar os clientes, não é? A própria casa tem que ter os seus clientes. Tem que ter as estruturas. Mas, se eu conseguir levar pessoal, porque eu estou naquela casa, ah, não, eu gosto de seguir aquela pessoa, o serviço dela, pronto. Claro que é sempre uma mais-valia, não é? Eu compreendo perfeitamente, e digo isso muitas vezes, claro que eu faço muito serviço. Sim. Me faço serviço, seis de sábado e domingo, já não contando às vezes as quintas-feiras, festas privadas, mas seis de sábado e domingo são praticamente sempre garantidos. Fica muito claro para, por exemplo, um casal ir à sexta ou sábado ou domingo. Ah, sim, todos os dias é. Eu compreendo perfeitamente que não podem ir em todos os sítios, todas as vezes, não é? Sim. E eu... Se não estão a trabalhar para investir nas festas, não é? Não, exatamente, eu gosto muito da presença deles, mas compreendo perfeitamente que não... Porque eu falo por mim, se fosse eu também não conseguia, não é? Torna-se impossível. Não, e às vezes as pessoas dizem, ah, eu não vou poder ir. Nós somos amigos não é mesmo? Claro. Que eu sei que quando tu puderes ir, eu sei que vais. Estás lá, não é? E isso para mim é importante. Diz o António Madaleno que vai. Ah, eu disse o António Madaleno. Vai, vai sempre. Esse é, é sido. Ele falava aqui, o que é que ele diz? Ora, vais conseguir amigo com muita dedicação e a força que tu tens? E diz ele, olha, os meus desenhos não se pode fazer publicidade, que desenho. O António Madaleno faz pinturas a carvão. Ah, faz? Faz. E eu tento que, tento que sempre arranjar, quando vou fazer serviço em espaços, arranjar em que ele se ponha quadros também. Ok, que é ótimo. Tudo chamam, as coisas chamam as outras. E ele desenha bem? Ele desenha. Ok. Ele tem excelentes pinturas, por exemplo, ele faz também muitos desenhos 3D. Ah, sim. Ele tem tudo feito manualmente. Tudo, tudo à mão. É pá, isso é uma arte muito gigante. Eu às vezes ponho-me a apreciar até aquelas pessoas que estão na rua a fazer isso. E é preciso ter talento para fazer aquilo, não é? E eu, por exemplo, é para desenhar um cavalo, sai-me aqui uma cabra ou qualquer coisa. Eu também, eu sou sincero. Ou nem uma cabra, sai-me um carro sem rodas. Eu, de desenho, eu consigo tirar muitos bons partidos na parte de marketing, de design, na parte informática. Pois, o Miguel tinha muito... Manual, manual, eu faço um rascunho, mas não é muito bonito. Certo. Faço um rascunho à minha maneira para eu depois desenvolver na parte informática, não é? Ora, portanto, cá tenho um cavalo desenhado para mim agora mesmo. Ele já me está muito mal, ele já me está muito mal. Seu menos tem as quatro patas. Tem quatro patas. Mas eu não sei se isto é bem um cavalo, se é um cão, não sei o que é. Pá. Bem, tenho noção, tenho noção de que ele tem quatro patas e um rabo. O importante é que na mente, na sua, está um cavalo. É verdade. Porque os melhores artistas, e aqueles artistas de grande renome, uns que já faleceram, outros que não são, se nós nos olharmos para os quadros... Algumas coisas abstratas... Ficámos a olhar para aquilo. E eles tinham na mente alguma coisa. Alguma coisa. E valem fortunas. Pois é. Se eu desenhasse um cavalo destes e valesse fortunas como valem aí algumas obras... Não, mas é que é verdade... Vou pintar um quadro um dia destes, a ver quanto é que ele dá. E depois faço um leilão. Eu tenho o quadro principal na minha casa. É o quadro mais valioso que existe no mundo para mim. Foi feito por quem? Foi feito pela minha filha e meu filho. Pois. Pintado pela minha filha, com depois... Na altura o meu filho ainda era mais BBA e que ajudou lá com as mãozinhas dele e mãe, não sei o quê, mas é o quadro principal da minha casa. Sem dúvida. Porque para mim vale muito. E isso está lá tudo que eu sou. Exato. Pois é. Há coisas que para outras pessoas podem não ter valor, mas para nós sim. Exatamente. Tem grande valor. Diz o António, ora deixa lá ver... O António Madaleno diz... Visite a minha página. Será que a gente consegue chegar ao António Madaleno? É assim que se chama a página? A página dele é... Arte António... Qual é a página, António? Diga aí qual é a página que o nosso Pedrocas vai mostrar aí. Entretanto, eu vou dar um espirro. Vai ter que ser. Viva. Ouviu-se na mesma? Eu sei. Eu desliguei o microfone, mas ouviu-se na mesma. É curioso que foi... Quando é que foi? Foi no Domingão. Eu acho que dei um espirro também. Não, foi um... Tive que aliviar aqui a coisa. Já parecia a tal mirar. Ora, portanto, o nome da minha página... Arte do A.Madaleno. É isso, é isso. Arte do A.Madaleno. É isso. Ora vê lá se se encontras, Pedro. Arte do A.Madaleno. Espaço Madaleno. É capaz de encontrar. Arte do A.Madaleno. Muito bem. Portanto, Célia Pedro. E então, tem algumas pessoas que vão acompanhando... É esta. É aquela, Miguel. Exatamente. É. Ora, mostra lá então o que é que tem aí. As publicações. Aqui foi eu que eu fiz para... Portanto, o senhor é aquele... Tem bigode, não tem? É barba. Ah, é barba, ok. Uma mais branca que outra. O António Madaleno, pois, já está matizada, não é? Já aparecem as minhas madeixas. Eu fui a Lisboa este fim de semana, estive lá uns dias e... Porque teve que ser, não valia a pena virir, porque tive televisão sexta, sábado, domingo e segunda, todos os dias seguidos. Portanto, não dá para vir ao norte, porque são três horas para cada lado e é cansativo e os gastos são muitos. Não é? Portanto, e acabaram por fazer lá umas madeixas que ficaram engraçadas, por acaso. É o Valky, o Valky que tem o seu ateliê em Belém. É Belém? Não. Deixa-me ver se eu descubro. Também não sei. Depois vais procurar aí... Eu não sei como é que se chama o ateliê, caraças, do Valky, porque eu tenho que publicitar um bocadinho o ateliê do Valky, porque é um jovem brasileiro que tem o ateliê lá na... Portanto, na... Em Lisboa e é muito... Ele ganhou um prémio há dias, como cabeleireiro, porque fez lá uns trabalhos interessantes e ganhou um prémio disso. E então, convidaram-me para lá ir. Foi a Agatha que me convidou para ir lá ao ateliê do Valky para fazer uma mudança, uma pequena mudança à cor do cabelo. Sim, sim. E eu até gosto. Acho que fica muito engraçado em televisão. Porque eu achei que não ia ficar muito engraçado. Não, mas... Isto são umas madeixas... E depois reflete. Prateadas. Isto é um prateado, um cinzento. E reflete e com as luzes fica muito engraçado. E diz ele que ainda vai ficar mais engraçado agora com o tempo. Portanto, vamos lá ver, não é? Exatamente. Hoje é dia 11. Hoje é dia 11. Ora, tenho entrevista amanhã na Rádio Marcoense às 15 horas. Não me estava a lembrar. A editora Espacial já publicou. Estão a fazer um trabalho fantástico de promoção ao meu trabalho agora. Mas também é merecedor. Espacial é espacial. E é merecedor, não é? Sim, o trabalho está bem feito, não está a migrar? Já ouviu o Campeão? Já ouviu o Rebelo, não está? Sim. E que tal? Acha que os nossos queridos imigrantes no Luxemburgo vão gostar destas musiquinhas? Já estão a gostar. Já? Porque eu já tenho passado. Ah, já? Já. E só não consegui fazer uma coisa que eu queria fazer, mas ainda vou fazer. O quê? Que era para me mostrar hoje, mas eu vou fazer. Foram o pessoal a dançar lá as músicas. É uma coisa engraçada. Mas o Miguel põe o pessoal e manda o vídeo e que eu passo. Sim, sim, mas é uma coisa engraçada que eu... Só que pronto, foi muito... Eu, por exemplo, eu no sábado, o serviço esteve tão bom, eu fiz mais uma hora de serviço. Esteve lá no sábado, no Luxemburgo. Quando é que chegou? Eu cheguei na segunda-feira, vim praticamente direto de domingo. Eu trabalhei no domingo até às 10 horas da noite. Fiz mais duas horas de serviço. Ok. Porque o pessoal estava para estar e eu tive que dizer assim, eu tenho que arrumar as coisas, porque eu tenho que ir preparar para... Para ir para Portugal. Veio de avião. Sim. Avião. Solveu as horitas, não é? Sim. O problema foi, o fim de semana é cansativo. Pois é. Poucas horas de descanso. E então, neste domingo, foi chegar a casa, achei a casa era meia-noite e qualquer coisa, foi preparar as coisinhas para ir para o aeroporto para vir. Eu vou no fim de semana para Zurique, para a Suíça, vou fazer o meu espetáculo no sábado à noite, depois de madrugada venho para Portugal e à tarde vou para a Rádio Vizela, para a resta deles. Tem que ser. Quem anda nisto, tem que ser. E tem que se aproveitar quando... Exato. Ah, nós temos que... Porque isto, as pessoas pensam que é tudo muito fácil... Temos que apanhar a bolota quando ela cai. Exatamente, mas isto não... Eu digo sempre, as coisas não caem do céu. Não. A sorte, nós temos que ir atrás dela. A sorte vem ter connosco se nós a chamarmos. Exatamente, nós temos que ir atrás dela. Se a gente espera que ela venha bater à porta, se calhar ela passa à porta e não bate, não é? Exatamente, porque eu não tenho... Assim, eu sei que infelizmente há muitas pessoas que têm inveja do meu trabalho. Não é do meu bebê, porque se eles tivessem as contas para pagar que eu tenho... Era o que eu dizia há um bocado, não sei se ouviu. Eu disse que deixava que me criticassem, que é me pagar as contas. Exatamente. E se alguém quiser pagar contas, eu arranjei uma continha de 10 mil euros já de seguida e paga uma. E depois eu deixo de criticar. Exatamente, porque... Mais que isso não. Eu sei que tem, mas... Eu digo, eu não tenho inveja do trabalho de ninguém. Cada um vai lutando com as suas armas, com o seu trabalho, com a sua... Exatamente. Eu ainda estive no domingo, foi no aniversário do património. Depois, ao fim, vieram lá ter dois colegas que fazem serviço lá na casa. Vieram lá, tivemos todos juntos, cantámos uma música todos juntos. Sim. Eu não tenho... Assim, eu quero que todos estejam bem, porque isso dá para todos. É o que eu costumo dizer, pessoas felizes não infernizam a vida a ninguém. Eu... Não é? Exatamente. Pessoas felizes não infernizam a vida a ninguém. Temos que fazer no nosso trabalho, cada um tem que... Então, apá, eu digo... Eu, o trabalho que faço, eu podia tirar boas férias. Sim. Mas não as tiro. Tem objetivos. Exatamente, que eu tenho objetivos, faço investimentos. Exatamente. E isso, quando às vezes eu tenho pessoal que me diz, epá, tu vens carregado de material, faz um karaoke. E, menos de contas, isso sim, apá. Sim, há pessoal que leva a mesinha, leva duas coluninhas amplificadas e está feita, não é? E assim, eu não sei trabalhar de outra forma. Eu não sei trabalhar de outra forma. Eu ainda no patrimônio... Como era o aniversário? E eles não... Lá está, por exemplo, não me pediram nada extra. Ok. Mas eu, pronto, dei uns balõezinhos, coloquei uns balõezinhos, coloquei isto e coloquei aqui. E coloquei uma cortina de luz que eu tenho atrás. Quando ele... Uau! Que bonito! Espetáculo! São pequenas diferenças, pequenas coisas. Mas tudo isso é investimento? Claro que sim! Ó Miguel, e há uma coisa que vende... Às vezes a gente faz publicidade e em certos meios de comunicação é bom fazer publicidade, mas a melhor publicidade é o nosso trabalho. É. Porque se eu vou a Luxemburgo, que o Miguel me leva lá a cantar, e se eu fizer um trabalho que é uma bosta, a seguir o pessoal vai dizer, não, não, aquilo não quero. Exatamente. Mas se eu for, e se o pessoal for e gostar, dizer assim, ó Miguel, traga lá o rapaz outra vez que a gente gostou dele. Exato. É isso que acontece ou não é? Então, mas é assim. É isso. Eu não posso queixar, não posso queixar. Isso é ótimo. E porque não se queixa, vai ter um festival brevemente, que é um festival de karaoke. Eu estou a dizer isto porquê? Porque já são 11 horas e 42 minutos e o tempo voa. Exatamente. E temos que falar de festival de karaoke. Então, eu vou falar já. O que é que vai acontecer? Em primeiro lugar, vou falar de um pequenino concurso de karaoke, mais um, mais um pequenino concurso de karaoke, de uma noite só, que vou realizar no Money Bar em Bacerville, onde já há muitas, as inscrições estão quase a fechar, porque já está quase no limite. Como é que são feitas as inscrições? Tem que pagar, não tem? Nestes, sim, pagam 10 euros por inscrição. Ok. Depois tem 3 prémios. O primeiro prémio tem um troféu, mais um volume monetário. Parece gente a cantar bem, Miguel. Sim. É? Parece pessoas... O vencedor, pelo menos, o Miguel, filme grave, com a câmera, se for o telemóvel deitado, que depois eu posso aqui. Sim, sim. Passo cá. Eu tenho ainda um, eu fiz ainda um agora há pouco tempo. E pode fazer uma entrevista lá ao vencedor, assim, a câmera pertinho, que é para só ouvir a falar, num sítio que não tenha muito volume, eu passo cá isso, uma coisinha curta, falar com a pessoa. E então, tenho já um mercado para o Money Bar. E tenho, esse sim, vai ser um grande concurso, que vai começar no final de setembro, por eliminatórias, todos os fins de semana, e que vai ter a grande final, que andávamos a lutar para ser no final de novembro, mas não se está a conseguir por causa da sala. Claro. E que, provavelmente, estamos a tentar reunir esforços para que seja no final de janeiro. Portanto, princípio do ano 2025. Que é para não ser, pronto, no início de janeiro não, porque é a passagem de anos, e essas coisas assim. Se é para esquecer. No início de janeiro. Aliás, até é pessoal que diz que janeiro e fevereiro, portanto, janeiro é complicado e fevereiro... Eu já o fiz, eu já o fiz, já fiz um que foi no ano da pandemia, foi também no final de janeiro de 2020, e foi, correu bem, pronto, num... corre bem porque nós não queremos explorar ninguém. Certo. Pois. E então, não sei, e que irei contar certamente com o Alessandro Faria... Irei com todo gosto. Com o Helio Santiago, com a Joaninha... Oh, olha a Joaninha, ela já mandou beijinhos há um bocadinho. Beijinho, Joana. E estou em contacto com o Ricardo Rapazola. Ah, eu Rapazola... Estou em contacto com ele. Sim, sim, sim. E normalmente... Também faz parte da casa, o Rapazola. E normalmente, normalmente, se ele estiver disponível, ainda não falei com ele sobre isso, porque ainda estamos com as datas... Ainda não sabem a data certa, não é? Que é o Rui Fontelas. O Rui. Que esteve lá muitos anos no Luxemburgo, que tem lá a família. Sim, tem lá o filho e tudo. O filho, o Yannick e tudo, não é? E eu, assim, eu não estou em dívida com ele, mas sinto um bocado que o Luxemburgo... Algo no Luxemburgo está em dívida com ele. Com o Rui? Com o Rui. Na minha opinião. Sim, sim, sim. E então, acho que ele que merece um bom espetáculo lá. Um grande espetáculo. E então, vou... Ainda não falei... Vai tentar encaixá-lo lá também. Nada certo, por causa das datas, mas quero encaixá-lo nesse espetáculo, porque ele merece. E, provavelmente, outro... Vamos indivendo também, não é? O que é que se consegue encaixar, o que é que consegue, porque isso vai para valores, não é? Um evento desses vai para valores altos. Sim, tem que haver apoios, bons apoios. Exatamente. Não é possível fazê-lo. Exatamente. Mas estamos a trabalhar nisso só... Neste momento, a grande dificuldade é mesmo a data para termos a sábado. Sim, sim, sim. Porque, pronto, aqui está muito agregado às associações agora. E as associações ocupam as salas todas. Pronto, está... Mas... Vamos conseguir. Vai-se conseguir, não é? Exatamente. Vai conseguir. Mas pronto, mas será dentro disso. E depois sempre muitas novidades que eu vou tendo... O que é que nos vai passando? Pão de caviar também, não é, Miguel? Em agosto, em agosto, vou precisamente... Não hoje, porque hoje, quando sair daqui, quero aproveitar o meu filhote. Pois. Mas amanhã vou ter contacto com um pessoal que eu vou fazer serviço em agosto cá, em Portugal. Normalmente na zona da Praia da Vieira e em Valdecâmbra, no Parque da Cidade. No Parque da Cidade eles querem que eu faça duas vezes por semana. Cá? Sim. Duas vezes por semana. Duas vezes por semana, em agosto. Ah, em agosto. Normalmente vai ser as duas primeiras semanas. Estava eu a pensar, mas o Miguel já vem para cá, não é? Não, não. Não, vem cá. Quando vier a férias aproveita e faz os trabalhos cá. Sim. Já o tinha dito outra vez. É, e já está conversado, vamos só acertar o menores. Estou à espera de uma resposta também da Câmara Municipal, a ver qual é o feedback deles, para fazer uma coisa, e aí, mas isso é outra coisa que a Câmara tem que me responder primeiro para eu poder falar disso. Claro, claro. Não adianta estar com muitas coisas, mas seria uma coisa mais em grande. E pronto, e vou tentando fazer, começar a conjugar lá cá, para irmos... Porque também tem saudades do seu lindo Portugal, não é, Miguel? Eu tenho saudades do Portugal, embora, pronto, vai-se habituando a vida lá, mas pronto, mas tenho saudades, e como tenho cá, é normal, estando um bocado lá e cá. Claro. E eu também quero mostrar um bocado o meu trabalho cá. Claro. Porque eu não me vejo parado mesmo um dia nas reformas, ou isto ou aquilo, eu não me vejo parado. Vai preparando o caminho, para quando estiver na reforma, dar continuidade. Se Deus me ajudar, porque eu não me revejo parado, e sem o público, sem o... E as pessoas quando param, morrem mais depressa. Exatamente. Não é? A pessoa tem que mexer e tem que ter algo na cabeça para se entreter, e para inovar, e para fazer coisas novas. Por isso é que muita gente vai para a Universidade Sénior, que vai aprender. Exatamente. Pessoas formadas vão aprender, e isso eu acho maravilhoso. Ó Miguel, há mais alguma coisinha que eu quero dizer? Está tudo por nós? Não, está tudo, olha, só... Quer mandar um beijinhos para alguém? Um grande abraço, um grande abraço, um grande abraço, um grande abraço para o pessoal lá todo, de todos os espaços, colegas de trabalho, toda a gente, e que se façam paz. Ora. Porque o que está a faltar é paz no mundo, porque se se diz paz no mundo... Que nós a façamos, pelo menos. Exatamente. Porque não adianta guerras, não adianta andar a... Que isso não... Ninguém é mais que ninguém, e ninguém leva nada daqui. Guerra só traz tristeza. Exatamente. E há aí uma série de pessoas que acham que vale alguma coisa a isso. Vale para destruir o mundo, não é? Exatamente. Um mundo tão lindo que nós temos. Exatamente. Poderia ser um paraíso, mas por causa de uns tantos bestas quadradas, como eu costumo dizer... Gananciosos. Gananciosos, que pensam que vão levar o ouro todo. Olha, há uma coisa que eu vejo, Miguel, que é os túmulos dos reis do Egito e de outros tantos, que eles estão ali mumificados, e eu olho ali para a mumia deles, seca, estarricada, não é? Esturricada, estarricada, sei lá bem como é que se diz. E digo assim, epá, esta gente teve todo o poder na altura que viveu. E agora? Agora se for ali agarrar no bracito e partir, partiu, é, com um bocado de madeira seca, ou com um bocado de terra que ali se dá. Portanto, tanto poder tiveram, tanto ouro tiveram aos seus pés, tanto luxo, e hoje em dia de nada vale. Nada. Portanto, se as pessoas olhassem um bocadinho para isso, se calhar eram mais humanas, que é isso que falta. Exatamente. É isso que falta. Miguel, muito obrigado. Obrigado eu. E vamos falando. E quero, pronto, agradecer por tudo, e lá está. Estamos cá sempre a conversar e para... Estaremos juntos mais vezes, certamente, aqui em outros sítios. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Com toda a certeza. Obrigado, Miguel. Tá, obrigado eu e um bom dia para todos. E parabéns ao menino. Tá, muito obrigado. Ao Hugo. Ora, o obrigado amigo, goza bem estes dias, em família, grande abraço, meu amigo, e outro abraço para o Alexandre, diz o António Madaleno. Quando o António Madaleno cá vier a Portugal, traz-se um 2 ou 4, o 2, 4, o 3. Para mostrar, se o estiver cá no país, se não estiver, mostramos as suas obras online. Música Música Tchau, tchau.